Chegou sim a ir a uma delegacia, mas pra dizer que a jovem teria escorregado, caído, e aí que acidentalmente uma panela com água fervendo caiu em cima dela naquele momento. Você, Isabelle Benito, com todos os seus anos de experiência, consegue acreditar nisso? Não, e quem acreditou nisso? Porque assim, Rafael Bárcia, vamos esperar a nota polícia, eu sei que é muito difícil, mas eu corto na minha carne aqui quando a gente coloca coisa, e eu espero isso dos delegados. Me fala a verdade, tem um relacionamento abusivo, não sabemos nem quem é o delegado da história, tem um relacionamento abusivo, todo mundo falou, ela tentou terminar, ele ameaçou. O cara chega na tua delegacia, conta uma história dessa, você deixa ele embora? Sinceramente? Não, o cara aqui não tem a menor condição de viver em sociedade, né, o crime que ele cometeu ali... Você acredita que ela escorregou e a panela virou nela? Ainda mais pelo histórico de violência, a gente não sabe se foi no momento do flagrante também, ou se foi no segundo momento. Mas, é um monstro, né, que não só tentou contra a vida da companheira, mas de maneira assim, extremamente cruel, dolorosa... Eu não entendo como ele saiu da delegacia. Ele não só tenta contra a vida dela, mas de forma a atacar também a própria, o próprio corpo dela, né, a estética dela, imagina o sofrimento, a dor que ele está causando. É um monstro que não pode viver em sociedade, ele não pode estar solto de maneira nenhuma, né? Então, ele foi para a delegacia, caiu Alex, mas ele estava dentro do flagrante ou ele vai que horas? Porque, olha, se ele foi logo após o acontecido e, na delegacia, seja inspetor ou seja delegado ou seja plantonista, acreditou nessa lorota dele e deixou ele vazar, desculpa, não está funcionando o sistema de proteção à mulher. Não, eu falo para você, não está funcionando mesmo. Eu já vou pedir para que você fique sentada, para você não ter um ataque cardíaco ou AVC com as informações que eu vou trazer para você. Porque a gente fala de uma jovem, a Thalita, de 20 anos, uma jovem linda, com rosto lindo, uma grande mãe, que agora luta pela vida no Hospital Pedro II em Santa Cruz. Uma jovem que foi vítima de violência durante um bom tempo e agora, Isabela e Benito, o suspeito de ter cometido essa tentativa de feminicídio, sabe onde ele está? Na rua. Sabe a bebezinha dela de dois anos onde é que está? Nas mãos desse homem. Ah, não. Ah, não. Porque o Conselho Tutelar até agora não fez nada. E ainda tem um detalhe. Não, não, não. Tem um detalhe. A madrasta dela ligou para o número 180, o número federal, para denunciar o que aconteceu. Isso tem oito dias. Até agora, Isabela, não apareceu uma viatura, não apareceu ninguém para defender essa jovem, Isabela. Não, não, espera aí. Então, Bacet, está tudo errado. Vamos lá. Ela é, ela... Ô, Caio, me corrija aqui para eu ver com o Bacet, porque a gente tem que apontar os erros. O sistema falha e o sistema erra. Ele acerta, na sua maioria, em relação à mulher, acerta, porque eu sou muito... Eu vivo isso plenamente, a minha comunicação é basicamente essa como prioridade, né? Ela sofria agressão, ligaram para o 80 e não foram atendidos. É isso? Não, não foram. Tá. Ela, ela sofre as queimaduras. Após isso, é internada. A família chama a polícia, ele é levado à delegacia e ele é liberado. É isso? Sim. É liberado e ainda tem mais, Isabela. O que a família foi informada é de que teria que esperar ela sair do hospital para que a polícia civil pudesse tomar o depoimento dela. O Alex Sandro, o pai dela, está aqui? Alex, não dá para esperar, porque a sua filha, você poderia já ter enterrado ela, porque foi água quente que por muito pouco não tirou a vida da sua filha. Como é que você está se sentindo nesse momento de estar empurrando com a barriga, enquanto a sua filha está vivendo a dor toda lá no CTQ do hospital Pedro II e que nada é feito, o suspeito está na rua ainda? Eu estou me sentindo desamparado pela justiça, né? Porque já era para ele estar preso, eu já fui tentar pegar a minha neta lá, a menina está uma semana sem mamar, que ela mama, que nem assim a mama, no peito, ela depende do peito para poder sobreviver. E tem uma semana que ninguém libera a minha neta. O conselho dela não foi, ninguém foi, eu quero só a minha neta, eu quero que ela vá para a cadeia, pô. Eu já fui na delegacia duas vezes, só que eles falam que tem que esperar ela sair, mas ela está entre a vida e a morte, pô. Como é que, pô, essa mina morrer? Deixa eu chamar a Isabel, você está entendendo, Isabel? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É o pai que está pedindo ajuda. Rafael Barça, você me ajuda. O pai está pedindo ajuda, a polícia civil está pedindo ajuda a todo o setor federal, a todo mundo, porque a filha dele está correndo risco de morte e a neta está lá. E ninguém consegue saber nada, o Alex está aqui para conversar com você e falar sobre tudo o que está acontecendo, Bebe. Ô Alex, deixa eu só te perguntar uma coisa. Ô Barça, tem que esperar a filha dele sobreviver para saber se esse safado cometeu um crime? Não, se ela não pode prestar depoimento, você segue a investigação com outros elementos, claro. Principalmente com as testemunhas. Principalmente que não é um ser humano que vai pegar uma panela e se jogar na cara. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, alguém ligou? Qual é a delegacia? Eu esqueci o nome do senhor, perdão. Qual é a delegacia? 35 DP. Eu fui lá, o escrivão falou que tem que, o conselho está lá, entrar em contato com o hospital para poder pegar uma declaração, para poder eu ir lá na porta da sogra, da ex-sogra da minha filha, liberar a Eloá. Só quero que libere a Eloá. A minha filha não quer mais a filha dela lá. Não, ela não tem que querer, não tem a justiça. Tudo criminoso, a mãe mentiu. Não, não é nem ela não querer, coitada, ela está lutando para sobreviver. É a falha da justiça. Se eles fazem alguma coisa contra essa criança, ele não tinha que estar com a criança, não. Ele queimou a cara da sua filha. Então, assim, não tem que estar com a criança o pai. Primeiro que esse pai tinha que estar preso, teve uma falha. Você trabalhou na 35, eu peço para a minha produção ligar para a 35. Eu tenho condições de ficar com a minha neta até a minha filha sair. Porque, assim, tu é delegado, tu sabe que muitas vezes você não pode dar conta de todo mundo. Estou limpando a barra de ninguém aqui, não. Nem o Barça. Porque a gente, como diz o Amin, eu só sei de mim porque eu sei onde eu estou. Deu resto, eu desconfio de todo mundo. Tem como eu falar pelo meu produtor. Não tem como o delegado falar pelo escrivão. Agora, a gente precisa cobrar porque é o delegado que é o dono da equipe. Concorda, Barça? Como um relato desse na televisão, é o delegado da 35DP que tem que saber o que aconteceu. A cara de marrento dele lá. E ele está com a filha dela. Ele queimou. Ela está com queimadura de segundo grau. E toda... Bota a imagem dela, por favor, na televisão. E ele está com a filha há mais de uma semana. E ele não deixa. Imagina o desespero dessa... Essa menina é capaz. A menina é linda. A menina é linda. Menina é linda. E você imagina a recuperação dela? A dificuldade com a angústia de saber que esse violento desse covarde está com a filha dela. Cara, eu morro. Não precisa de mais nada para ele me matar. É, só explicar aqui tecnicamente, Isabela, que é o seguinte. Tem dois momentos, né? Se ele for levado... Se essa história é levada num momento de flagrante, isso aqui não ficou bem claro na história. Vamos perguntar para o pai, então. É, isso aqui é importante a gente saber. Qual é a sua dúvida? Pergunta para o pai. Se houve ali um flagrante, né? Se ele foi conduzido para a delegacia... O que é um flagrante que a gente não entende? Assim que ela foi levada para o hospital, ele foi levada... Assim que acontece o crime, né? Assim que acontece o crime, o suspeito é levado até a delegacia. Isso é um flagrante. Para isso acontecer, que horas que ele vai para a delegacia? Como que ele vai para a delegacia? Perdeu, saiu o flagrante porque eles esconderam o problema para mim. Eu estou falando. O negócio aconteceu domingo de manhã. Só me falaram à noite. Só que eu sei, já conheço o histórico dele de criminoso, né? Já conheço o histórico dele. E eu sabia que era mentira dele. Ah, ele tem histórico? Então eu fui no hospital na segunda-feira de manhã. Ele tem histórico de criminoso? Eu fui no hospital na segunda-feira de manhã, consegui falar com a minha filha. Sim, Isabelle. Até para que você possa entender, ela, desses dois anos que a Thalita vinha mantendo uma relação com ela, foram dois anos de muitas agressões. Até que chegou um momento em que ela falou, eu não quero mais. Falou, pai, eu não quero mais. E acabou com a relação. Há dois meses. Só que nesses últimos dois meses, ela passou a viver muito pior do que ela já estava vivendo. E no domingo, no dia 4 de junho, o que ela fez? Ela foi até a casa dele e pediu para que ele pudesse tomar conta da filha deles, que ela precisava sair. Foi aí que ele pegou essa panela com água quente e jogou na sua filha. Ele tentou matar a sua filha, o seu bem mais precioso, que o senhor, sozinho, cria ela desde pequena. Nesse momento, eu pedi justiça. Eu quero justiça, porque eu queria a Manuela sozinho, eu queria a Manuela de 6 anos de idade até os 17. Foi quando ela se envolveu com ele, 18 anos. Ele foi premeditado, porque ele pegou a panela, botou para esquentar e ficou enrolando ela. Quando a Manuela me falou que ele falou assim, vou te mostrar que tu não vai sair. A Manuela falou assim, eu vou sair. Aí ele foi, calma aí, vou te mostrar que tu não vai sair. Foi lá e pegou a água quente fervendo e tacou essa manela. Ele falou assim para ela, eu não falei para tu que tu não ia sair? E eu falei, palavras da Manuela para mim dentro do hospital no leito, quando ela começou a voltar a falar. Ela está lá com sonda, não consegue ir no banheiro, está com sonda, está com sonda, está no soro, entendeu? A médica falou comigo ontem, eu fui no médico ontem, falou que está arriscada, vai ficar sem um lado da audição, onde caiu mais água quente, entendeu? Vai ficar surda de um lado. E outra coisa, Isabel, eles tentaram segurar a menina lá na casa, antes de socorrê-la, tentaram botar na cabeça dela, que era para ela dizer que foi apenas um acidente, naquele momento em que a menina sentia muita dor, somente para depois buscar, procurar ali a questão de salvá-la. Então a gente fala, uma jovem de 20 anos, que vem sofrendo todo tipo de agressão, o registro vai para a delegacia, tem oito dias, o suspeito de ter cometido o crime, até agora, sequer foi chamado à delegacia, ou tem algum mandato de prisão expedido contra ele, porque foi uma tentativa de feminicídio. A filha dessa jovem está na casa do rapaz, é uma criança de dois anos, que mama, eles não estão conseguindo ter acesso à criança, é um show de irregularidades, e que a família nesse momento não sabe o que fazer. Teme pela vida da jovem, da Thalita, e agora não sabe o que pode acontecer com a criança, Isabela e Benito, eu parto para você, que a gente não está agora com o retorno aí, da programação para a gente, tá Isabela? Explica, Bárcio, então agora tecnicamente. Então, essa era a minha dúvida, porque isso é importante, isso aconteceu no domingo, não teve flagrante, de alguma forma, o criminoso também, ele trabalha para escapar do flagrante, porque o delegado só pode prender em duas situações, ou em flagrante, como aliás, qualquer do povo, mas o delegado pode prender em flagrante, ou depois só com um mandado judicial. Então, mesmo que eu tenha certeza, chega na delegacia, né, eu tenho certeza que ele está mentindo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que representar pela prisão dele, né, e essa prisão, depois de ouvir do Ministério Público, é que é definida pela Justiça. Então, por isso que, de repente, ele pode ir na delegacia e pode sim ser liberado, por quê? Porque ele não está em flagrante. Então, ele só poderia ser preso ali com um mandado de prisão, né? Então, eu não conheço a investigação, não sei como é que está, né, então é difícil até opinar, mas é por isso que ele foi na delegacia e acabou sendo liberado, porque é uma coisa que, isso é a nossa lei, né, processual, mas é uma coisa que, claro, que revolta todo mundo, né, porque a gente vê que é um crime bárbaro, cruel, né, um crime extremamente violento, e a gente quer, claro, ver esse cara preso o mais rápido possível. Mas é por isso que, muitas vezes, ele vai na delegacia e ele sai porque não tem esse mandado de prisão ainda. Espero eu, não sei, aí a gente não sabe, espero eu que esse mandado de prisão tenha sido pedido, né, que esteja sendo deferido ali para prender esse cara o mais rápido possível, né, porque é realmente um crime que revolta todos nós, né, Isabel? Eu não sou mulher, eu sou homem, mas sou ser humano, né, e é um crime que ele revolta o ser humano, né, porque o sentimento, ele faz o que ele faz com essa mulher, como eu falei, ele só não, atentar contra a vida já é um crime terrível, mas ele ainda faz isso de uma forma extremamente cruel, né, dolorosa, né, de certa forma ali causando danos para ela permanente, sofrimento permanente, quer dizer, é um cara que a liberdade dele representa risco realmente, né, e é importante saber também se esse histórico de violência doméstica, se ela tinha procurado a delegacia de policia, isso gera anotação criminal. Então, enfim, a gente agora tem que ficar em cima para esse cara realmente ser preso, porque é um monstro, né, um cara que é capaz de fazer isso com a própria companheira, agora ele está com uma filha, né, de dois anos ali, imagina, é um cara que realmente, ele tem que ser preso, né, o mais rápido possível. Qualquer informação, a gente volta com o Caio Alex para ter mais informações para a gente, ou Caio, você fica aí para a gente esperar e aguardar, e por favor, cobrar as autoridades, inclusive a assistência social em relação à periculosidade dele estar com o SBB, até mais de forma vingativa. Com o bebezinho. Exatamente, exatamente. Qualquer informação, a gente volta, faltam muitas explicações aí, muitas falhas, isso não deixa de não ser falha, tá?